Jornal Nacional obriga William Bominner a pedir desculpas a todos os brasileiros. A exibição do Jornal Nacional nesta sexta-feira, 22, foi marcada por um dos maiores erros da história do jornalístico da TV Globo. O programa, o principal telejornal do Brasil, cometeu um grave equivoco ao exibir uma notícia falsa, conhecida hoje como FAQ News. Em um ato inédito de se ver todos os dias no jornalístico, William Bominner precisou pedir desculpas a todos os brasileiros por um descuído grave do programa. Esse fato tem repercutido muito nas redes sociais. Tudo graças a uma fala atribuída erroneamente ao general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Logo no começo da exibição do Jornal Nacional, o general aparece cedendo uma entrevista que foi dada no início da manhã. O que já está estabelecido é que o Brasil não vai fazer nenhuma ação agressiva contra a Venezuela. Porque é contra a Constituição e não é nosso pensamento, disse o ministro. Mas poucos minutos depois, William Bominner fez a seguinte afirmação. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse agora há pouco, numa rede social, que o governo vai aguardar o desenrolar dos acontecimentos na Venezuela. Repetiu que o Brasil não vai fazer nenhuma ação agressiva. Mas afirmou, caso haja qualquer agressão à soberania do país, iremos reagir baseados em preceitos constitucionais. Não se sabe ao certo como é que esse erro foi notado há tempo. Se foi a própria direção do programa ou foram as mensagens de internautas nas redes sociais comentando esse equívoco do jornal. O que se tem registrado é o apresentador do telejornal pedindo desculpas informando ainda que setou um perfil falso do ministro, uma vez que ele não possui redes sociais. Veja esse vídeo abaixo. Gregory Barros Jornal Nacional não verifica fonte notícia número faqueneus de perfil falso do general Augusto Heleno, 22 barra 02 barra 19. Nós dissemos agora há pouco que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, teria publicado numa rede social que o Brasil pode reagir a agressões à soberania do país. Mas o ministro esclareceu que a declaração não é de autoria dele e foi publicada num perfil falso. Por esse erro nós pedimos desculpas ao ministro e a você, telespectador, se retrata o Bominê. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.